Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora daquele julgamento que aconteceu na última sexta-feira de um homem que foi acusado de tentar matar a própria esposa aqui em Três Lagoas. O pedreiro acusado de tentar matar a esposa, grávida a facadas. Ele pegou mais de 27 anos de prisão, é isso, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Após alguns anos de tortura pra vítima que tinha medo de ser surpreendida com o ex-marido novamente solto nas ruas, acabou tendo aí um certo alívio após o encerramento do julgamento na sexta-feira que durou aproximadamente sete horas. O julgamento é isso que começou às 13 horas e foi terminar praticamente às 21h30, onde o pedreiro que estava sendo julgado por tentativa de homicídio e por aborto acabou sendo condenado após o tribunal do júri considerá-lo culpado por todas as acusações a qual a promotoria o estaria acusando. O Jorge de Souza Vázquez, de 47 anos, teria tentado matar a esposa a facadas durante uma discussão, enquanto ela estava ainda sonolenta, ela estava grávida de sete meses, acabou sendo aí esfaqueada no pescoço por diversas vezes e após tentar matar a mulher e ela gritar por socorro e conseguir chamar a atenção de um vizinho, o mesmo acabou socorrendo a mulher, levando ela para o hospital. E preso na época do crime. A defesa de Jorge tentou alegar que o mesmo não teve a intenção de matá-la, que o fato dele ter levado ela para o hospital já caracterizava a tentativa de salvá-la e impedir que ela fosse a óbito. Mas para a promotoria, Ana, o resultado final não saiu o qual esperado pelo Jorge, já que a intenção dele era ceifar a vida da vítima, porque no laudo pericial foi constatado que a mesma vítima teve 11 perfurações de faca na região das costas e pescoço. Inclusive, uma dessas facas utilizadas pelo Jorge para poder esfaquear a mulher ficou cravada, quebrou e ficou cravada no pescoço da vítima que foi retirada após cirurgia. A mulher foi resgatada, levada para o hospital, entubada, considerada sem chances de sobreviver, aonde foi feita uma cirurgia cesariana de emergência sem anestesia. O bebê, que era do hospital, foi feito ali o parto de emergência, mas a criança não resistiu, falecendo às seis da manhã. O caso também foi registrado como aborto provocado por terceiro e o Jorge acabou condenado também por esse crime. Pelo aborto provocado foram mais de cinco anos, cinco anos e alguns meses e pelo crime de ameaça um mês e alguns dias e pela tentativa de homicídio qualificada, triplamente qualificada, sem chances de defesa para a vítima e por motivo torpe, o Jorge acabou condenado a 23 anos e pouquinho, arredondando tudo, acabou caindo aí nos 27 anos e meio de cadeia para o Jorge, que vai cumprir a pena num regime fechado e não tem direito à liberdade por conta da pressão psicológica que foi feita a vítima e também por garantia da segurança da vítima, cabendo recurso somente aí para poder responder, acompanhar a liberdade ou ter algum benefício após um certo tempo aí de pena cumprida em regime fechado. Alfredo, agora uma outra ocorrência também muito triste registrada neste final de semana, mais um acidente, desta vez com morte, mais um acidente na BR-262, esta rodovia que liga Três Lagoas, a capital, Campo Grande. Isso mesmo, Ana. Sábado, por volta de nove horas da manhã, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram chamados para compartilhar no KM 28 da BR-262, próximo ao distrito de Arapuá, aonde um carro, um Honda City, acabou colidindo frontalmente com uma caminhonete S10, veículos ambos de Três Lagoas. O Honda City era pertencente a uma moradora de Três Lagoas, que foi identificada como Neia Couto, que tinha 47 anos e a caminhonete era dirigida por outro Três Lagoense que iria prestar serviço na área rural. Uma caminhonete pertencente a uma empresa. Ainda não se sabe as causas do acidente. Com a força do impacto, mesmo com o airbag sendo aberto, Neia não conseguiu resistir aos ferimentos e faleceu no local, dentro do veículo. Já o motorista da picape precisou esperar o auxílio do Corpo de Bombeiros, que ao chegar no local precisou utilizar o desencarcerador para poder retirá-lo de dentro do veículo, já que ele ficou preso às ferragens e depois de ser retirado foi transportado para o Hospital Auxiliador em estado grave. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, controlou o tráfego, esperou a perícia e a Polícia Civil para fazer o trabalho de levantamento de informações e o boletim de ocorrência foi registrado na DEPAC como morte a esclarecer e a Polícia Civil agora vai ficar responsável por esse inquérito e levantar as informações do que aconteceu, como aconteceu, quais foram as causas desse acidente para resultar desse resultado morte de uma pessoa e outro em estado grave depois desse acidente no início da manhã, ali nesse trecho da BR-262, no Caminho 28. E vale ressaltar, Ana, é um trecho bom, é um trecho onde não tem curvas, não tem buracos, é um trecho relativamente bem conservado, onde, como ele faz a ligação com o Arapuá, já houve ali um bom cuidado, tanto por conta de uma reforma que houve há anos atrás na BR-262, como também por conta de uma siderúrgica que, quando instalada, fez ali um trabalho de recapiamento, de repadronização desse trecho, que até o trecho do Arapuá é considerado ali um trecho exemplar, bom e de qualidade, o que às vezes acaba trazendo uma confiança excessiva para os condutores e agora vai ficar para a Polícia Civil tentar levantar o que aconteceu para esses dois carros acabarem colidindo frontalmente e resultar nessa tragédia, Ana. Então, vamos lá.